Sim rapaziada, o título desse vídeo é real, feliz demais de tá podendo falar isso, mas sim mano, eu entrei pra Família X, inclusive se vocês forem lá no Instagram da Família X, vocês vão ver meu anúncio lá né mano, entre aspas, mas eu pouparia os olhos se eu fosse vocês viu rapaziada, mas se vocês colarem lá, já aproveita e cola no meu Instagram mano, arroba phzinho.pc É rapaziada, eu agradeço bastante a Deus mano, que nesse ano aí, ano passado, nós conseguimos superar vários limites e conseguir vários marcos aí mano, pro cenário do mobilador, quem me acompanha aí sabe, tá ligado, inclusive tamo quase com 100 mil inscritos aí mano, que também é um marco, então já aproveita, já se inscreve no canal, deixa aquele like e compartilha esse vídeo com seus amigos aí mano, manda no WhatsApp aí pra eles, e é nóis rapaziada. E mano, esse 100k é um marco muito importante aí pros mobiladores, tá rapaziada, ajuda aí que não só eu vamos tá ganhando, mas todos vocês também né rapaziada. E mano, além desse marco do 100k e da Família X, nós já jogamos com famosos, já tive contato aí com pessoas grandes do cenário, e isso é sensacional rapaziada, porque sempre foi meu sonho aí, todos vocês sabem, desde o início isso tudo era um sonho, meu setup, isso aqui tudo que eu tô vivendo é um sonho rapaziada. Então desde já eu já agradeço a vocês, que vocês fazem parte de tudo isso. Salve rapaz, tranquilo? Mano, hoje tô trazendo pra vocês aí de novo sobre o aplicativo aí da Project Z, que é pra quem mano, quer conversar aí, tirar dúvidas sobre o mobilador, quer conversar com outros mobiladores, e também quer conversar comigo rapaziada? Baixa o Project Z, o link tá aí na descrição, coloca lá meu código PH17, e mano, quem tá colocando o código, tirando o print na hora que vai colocar o código, eu tô dando cargo lá no meu Discord, rapaziada, que também tá aí na descrição, demorou? Tô respondendo geral, todas as dúvidas aí de vocês, e hoje mano, só pra mostrar pra vocês algumas funções bem legais aqui rapaziada, nós temos aqui essa função conhecer mano, que a gente clica, a gente pode escolher por voz ou por texto, vou por texto, e a gente pode mano, encontrar alguém que tenha os mesmos interesses que eu, tá ligado rapaziada? O próprio aplicativo, o próprio aplicativo tem inteligência artificial, e procura pra gente, tá rapaziada? Vamos ver aqui se eu acho alguém, então rapaziada, acabou de dar um match aqui mano, ó, 88% de compatibilidade, deu com esse cara aqui, mas enfim, não vou conversar com ele não, que eu não tava procurando, é só pra mostrar pra vocês mesmo, lá no meu grupo aqui, essa aí ó, pesquisa lá, é crias em uma estrelinha, aí vocês vão entrar aqui mano, no chat PHzinho, e mano, muitas vezes eu tô entrando aí no chat de voz, encenação, eu não faço muito rapaziada, mas tem vários lugares aí, pra quem gosta de teatro, essas paradas de cinema, e tem a sala de cinema rapaziada, que eu posso mano, por exemplo, assistir um vídeo aqui, tá ligado? Do canal com vocês, aí em cal e tudo mais, ó lá, e é isso aí rapaziada, também tem um chat de voz que eu acho que mano, vocês iam curtir muito, e mano, sinceramente rapaziada, o aplicativo tá muito brabo, recomendo vocês aí, link tá na descrição, quem quer conversar comigo, tirar suas dúvidas, cola aí, é nóis, tamo junto, valeu rapaziada, bora pro vídeo. Manda um salve pro vídeo aí, Rilo. Salve rapaziada. Aí rapaziada, tô em cal aqui com o Rilo no chat, mano, já tem muita gente aí entrando, então brota aí rapaziada, eu tô respondendo geral, fala tu Rilo. É isso aí, tamo junto, é nóis. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coisa